É uma alegria imensa nós estarmos juntos, é o programa A Bíblia no meu dia a dia e que bom nós podermos alimentarmos da Palavra de Deus, substanciosa, que nos fortalece, mas que também nos questiona, questiona o nosso modo de viver e indica o caminho de como nós devemos nos comportar, os valores que nós devemos preservar, a vida que nós devemos viver. Então, abramos-nos a essa Palavra que é alimento e que é transformação para a nossa vida e supliquemos juntos o Espírito Santo para que Ele nos conduza neste estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que bom nós podermos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro do Êxodo. Então, pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, anota o texto que hoje nós vamos meditar. Está em Êxodo capítulo 4, versículos de 18 a 31. Êxodo capítulo 4, versículos de 18 a 31. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Moisés retornou para junto do seu sogro Getro e disse-lhe, quero voltar aos meus irmãos no Egito para ver se ainda vivem. Getro disse a Moisés, vá em paz. Ainda na terra de Madiã, o Senhor disse a Moisés, volta ao Egito, pois já morreram todos os que queriam tirar-te a vida. Moisés levou consigo a mulher e os filhos, ajudou-os a montar num jumento e voltou ao Egito. Moisés levava na mão a vara do poder divino. O Senhor lhe disse, voltando ao Egito, cuida de fazer diante do faraó todos os prodígios que pus à tua disposição. Mas eu endurecerei o seu coração e ele não deixará o povo partir. Tu lhe dirás, assim fala o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Por isso eu te ordeno que deixes partir o meu filho para servir-me. Se te recusares a deixá-lo partir, eu matarei teu filho primogênito. Durante a viagem, num lugar de ousada, o Senhor encontrou-se com Moisés e queria matá-lo. Séfora, então, pegou uma faca de pedra, cortou o prepúcio do filho, tocou-o nas virilhas de Moisés e disse, Tu és para mim o marido de sangue. E o Senhor deixou-o em paz, quando ela disse marido de sangue, em relação à circuncisão. O Senhor disse para Arão, vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi, encontrou-se com o irmão na montanha de Deus e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha dito ao incubi-lo da missão. Falou-lhes também dos sinais que lhe havia mandado fazer. Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos israelitas. Arão contou tudo o que o Senhor havia dito a Moisés e este realizou os sinais à vista do povo e o povo acreditou. E ao ouvir que o Senhor dava atenção aos israelitas e olhava para a sua aflição, prostraram-se em adoração. Nós estamos contemplando todo o desenvolvimento, em primeiro lugar, do convencimento a Moisés. Moisés, Deus convence Moisés da sua missão, ele não tem mais como resistir, ele vai, fala com seu sogro Getro, pega a sua esposa Séfora, os seus filhos e vai na direção da missão, da vontade de Deus. A vontade de Deus, vai dizer Santa Catarina de Sena, é capaz de me fazer feliz. Moisés, Moisés vai, vai passar por provas, por dificuldades, por lutas, conduzir um povo de cabeça dura, mas ele está na vontade de Deus. No caminho, nós vemos, Deus vai falar com ele, pode ir para o Egito porque aqueles que queriam te matar já morreram. Já morreram. Vamos lembrar que quando José levou a Virgem Maria e o menino Jesus para protegê-los de Herodes para o Egito, foi essa a mensagem que o anjo trouxe. Pode voltar para a terra, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram. Então, parafraseando essa fala de Deus aqui no Antigo Testamento, lá no Novo, demonstra que Jesus é o Novo Moisés. É o Novo Moisés. Então, a gente vai percebendo exatamente isso. E todo aquele conflito que a Palavra de Deus vai mostrar, que Deus tenta matar Moisés, e aí Séfora faz ali a circuncisão no menino, e ela pega o sangue e coloca o sangue na virilha de Moisés, e aí Deus volta atrás, ali já está a prefiguração daquilo que vai acontecer no dia do extermínio dos primogênitos. O sangue que vai ser colocado nas portas, que vai proteger os primogênitos de Israel. O sangue de Jesus, que nos livra da morte eterna. Então, o Deus da vida, ele demonstra exatamente que esse sangue prefigura a Páscoa dos hebreus, a libertação deles, o anjo da morte que não os atinge, mas também prefigura o sangue de Jesus, que nos liberta da morte eterna. Nós vamos percebendo exatamente isso. Moisés vai e Deus avisa, o faraó, eu endurecerei o coração do faraó. É muito importante que a gente entenda que o faraó se sentia Deus, muitas vezes se proclamava Deus. Ele não era uma vítima inocente, alguém manipulado por um poder superior, mas alguém que na sua ousadia, o faraó é alguém que na sua ousadia, se opôs desde o início ao plano de Deus. Depois, para a gente entender essa realidade, Deus endureceu o coração do faraó. É uma resposta à teimosia humana e não à sua causa inicial. O endurecimento do coração é uma resposta de escolhas e teimosias humanas. Não é Deus que vai lá e coloca o coração do faraó endurecido, não. A teimosia humana, Deus não é a causa inicial do endurecimento. É um endurecimento divino. É uma metáfora para que a gente entenda a descrição. Deus está ali descrevendo. A palavra descreve o afastamento da misericórdia e da graça de Deus do pecador, que poderia, de outra forma, refrear a sua rebelião inocente, ou melhor, a sua rebelião insolente. Não é Deus que endurece o coração. O coração vai se endurecendo, porque o faraó resiste à misericórdia e opta pelo pecado, pela opressão, pela escravidão do povo de Deus. Então, é uma metáfora. Para que a gente compreenda, não é verdade que muitas vezes o pecado, a gente percebe que o nosso coração está duro, insensível, e só o sacramento da penitência para quebrar o arrependimento sincero, a aproximação da misericórdia de Deus. Muitas vezes nós também estamos com o coração endurecido. Claro, o pecado mortal faz isso, de uma forma muito concreta, mas o pecado venial, inclusive, o pecado venial, ele muitas vezes é vivido na malícia mesmo do pecado, naquela firme decisão de pecar, eu sei que aquilo é pecado, eu vou lá e faço, ele é venial, mas ele tem ali a malícia. Então, ele vai fazendo com que a caridade do coração, o amor a Deus diminua, diminua, se entra em uma tibieza e aí experimente-se também o endurecimento do coração. E Santo Agostinho usa para o pecado venial até a imagem da neve. A neve, quando cai, ela é macia, mas quando passa um tempo, os floquinhos vão se acumulando, 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 daqui a pouco vira uma pedra de gelo que a gente não consegue quebrar. E é exatamente isso que o pecado faz em nós. Mas o lindo, quando Moisés demonstra ali o poder de Deus, o povo, versículo 31, acreditou ao ouvir que o Senhor havia visitado os israelitas e olhado para a sua humilhação e prostrou-se em adoração. Reconheceu Deus, reconheceu o poder de Deus, a vontade de Deus, a graça de Deus e adora a esse Deus que veio libertá-los. Escolheu homens, escolheu Moisés, ali o seu companheiro, o seu irmão, Arão, para libertá-los da escravidão do Egito. O Pai, na sua bondade e misericórdia, nos envia o Filho. De tal modo, Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O novo Moisés, Jesus. E nós precisamos acreditar, Ele veio para nos libertar do pecado, Ele veio para nos libertar do mundo. Nós não podemos deixar o nosso coração se endurecer pelo pecado, pelo mundo. Ele veio nos libertar de toda a maldade, das paixões da nossa carne e nos colocar na direção da libertação, da terra prometida, do céu. Eu preciso acreditar, mensagem de hoje, eu preciso acreditar no amor e na bondade de Deus e experimentá-los concretamente na minha vida. Isso me levará a aceitar a vontade de Deus para a minha vida e a não resistir e afastar-me de sua misericórdia, de sua graça. Dessa forma, não terei um coração endurecido, mas sim totalmente rendido e disponível para Deus. Como o povo de Israel acreditou na palavra de Deus, dita a Moisés, e o adorou, o, em maiúscula, porque é a Deus, né? O adorou, eu devo crer e adorar a Deus e a sua santa vontade. Não endureçais o vosso coração. Deus não é a causa inicial do endurecimento, mas Ele vai, infelizmente, diante do fechamento do coração do homem, ver ali o endurecimento e concordar. Ele não tem abertura para usar de misericórdia, de agir com a graça, quando há resistência à sua vontade. Então, o coração fica endurecido, resistente. Que o meu coração e o seu não sejam assim. Que nós nos abramos à misericórdia e à graça de Deus e confiemos na sua santa vontade. Vamos rezar? Senhor, obrigado. Obrigado por esclarecer a nós o risco de nós também termos um coração endurecido. O coração endurecido é aquele fechado à sua palavra, fechado à sua vontade, é aquele coração fechado à sua misericórdia, à sua graça e não é essa a sua vontade para mim e para os meus irmãos. O Senhor deseja que nós nos rendamos totalmente ao seu amor, à sua misericórdia, à sua graça e creiamos, Senhor, na sua palavra até o fim. Deixando-o transformar a nossa vida, quebrantar o nosso coração e nos levar a uma experiência concreta de abandono à sua santa vontade e de adoração ao Senhor e a essa vontade que é capaz de me fazer feliz e fazer os meus irmãos felizes, aqueles que agora estão sendo alcançados por essa palavra. Ajuda-nos a viver exatamente dessa maneira, disponíveis à sua vontade e adoradores do Senhor e da sua santa vontade. Amém. Adorar a Jesus, adorar a Deus é adorar a vontade dEle. É dizer, Senhor, eu estou aqui prostrado porque eu sou o nada e o Senhor é o tudo e eu estou aqui disponível para fazer a sua vontade. Eu creio em Ti e eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos o próximo programa se Deus quiser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.